Liverpool foi mais forte que Glasgow e foi a cidade escolhida para receber a próxima edição do festival Eurovisão da Canção. O Reino Unido, que ficou em segundo lugar no festival deste ano, vai substituir a Ucrânia, a vencedora em Turim, que não pode receber o evento por causa da guerra. Para o ano, o festival acontece entre os dias 9 e 13 de maio.